Provavelmente continuam bastante focados em três tanques e três suportes, desde o começo eles já demonstraram que essa é a composição que eles se sentem mais confortáveis. O Choazo nesse Reinhardt principalmente, até mais confortável do que quando ele está nesse Winston, então a caverna provavelmente traz isso aqui em Torre Lijiang. A INTZ tem maior potencial de trazer alguma coisa diferente, mas fica aquela incógnita se realmente vão fazer na prática. É, Torre Lijiang, meu segundo mapa preferido depois de Eichenwald, vamos ver o trabalho das equipes aqui na pracinha. A Praça dos Leões, aquelas primeiras trocas de eliminações, o Isavenge consegue um bom golpe flamejante para cima justamente do Choazo. Tanque principal, Darken vem trazendo de volta, elimina o Isavenge, é importante essa eliminação porque traria totalmente a vantagem para a INTZ. Mas olha como a INTZ recua lutando, recua bem lutando e recua na direção do ponto para capturar. E fizeram isso exatamente desde a primeira movimentação, esperando a caverna tomar iniciativa, sabe que eles vão ter essa característica forte de conseguir uma movimentação mais agressiva. O Maka consegue a primeira eliminação e agora estoura. Boa, primeira eliminação ali do Maka, para cima justamente do Cap-Mack, e aí tirando a briguita e com a vantagem na volta também. Fica mais tranquilo de capturar o ponto, a caverna fez certinho. Conseguiu a primeira eliminação e foi empurrando a INTZ para a luta fora do ponto para capturar. Algumas movimentações interessantes já logo no começo da partida. Eu vi ali o Calo, né? Ele está jogando bem, não está se expondo tanto. A gente tem que tomar cuidado do lado da INTZ, né? O próprio Isavenge, ele é um excelente Reinhardt. A gente sabe que o Choazo, como você bem comentou, Ana, ele se sente confortável, muito mais jogando de Reinhardt do que de Winston. Mas no lado da INTZ tem os caras ali, o Hexed às vezes acerta uns orbs que consegue umas eliminações em umas brechinhas. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Gostei dessa segunda luta da caverna. Respondeu imediatamente a captura, só subiu 20% o ponto, né? Exatamente. Na verdade a caverna já tinha conseguido uma boa eliminação na primeira luta, mas ainda assim nessa de movimentação dentro dessa, entre aspas, luta. Luta porque nem exatamente era isso que estava acontecendo, a INTZ estava recuando para dentro do ponto, enquanto a caverna estava tentando ganhar o seu espaço. E nesse momento a INTZ consegue o controle do ponto. Depois a caverna aproveita que já tinha pego essa primeira eliminação, não tinha dado tempo suficiente para o elemento voltar junto com a INTZ. Pega mais uma e aí sim, vantagem numérica muito grande para a sua equipe e eles conseguem o controle do ponto. Olha o recuo lutando. Vem uma bala terrestre, não encaixou, bateu no escudo, já está marcado. Vamos ver, a barreira de som já vem rolando. Todo mundo reagrupa a do quejadinha, Rexed puxa a sua transcendência. Olha a resposta do abalo terrestre do Choazo, muito bem encaixado. Alto de suído, o mega gigando, o calo explodiu, o Izavente, uou! Eu vou gritar uou, porque foi bonito. É, pegou diversas eliminações, boa leitura de jogo da caverna, principalmente porque o Rexed utilizou a sua transcendência para responder o abalo terrestre. E salvou a sua equipe naquele momento, então a caverna percebe que não vai ter essa resposta para o seu surto de gravitons. Maka utiliza lindamente e a INTZ opta por não se defender e agora vai para cima. Surto de gravitons do Drusker, do lado de fora. Alto de suído do Mecha, aquela espalhadinha. O Voro conseguiu a eliminação para cima do Maka. Agora tem a vantagem numérica, pode trabalhar. E olha como a caverna ganha tempo, né? O percentual vai subindo, eles lutam um pouquinho fora, se esconde, recua, vai para um canto, vai segurando o maior tempo possível. Se der para segurar até 90% esse ponto, então, seria o mundo dos sonhos, o mundo ideal. O calo está quicante ali na parede, Izavente. Tomou ali um atordoamento. Rexed consegue a eliminação para cima do Cap-Mack. Vai segurando, ó. Eu não queria dizer que eu previ o futuro, porque, né, era uma coisa meio óbvia. Mas a caverna segurou até 94% esse ponto. Exatamente, extremamente bem executado no caso da caverna em relação a isso. Porque se pega esse controle do ponto novamente, provavelmente já consegue levar aqui Mercado Noturno. Mas a INTZ é extremamente bem trabalhada em questão de trabalho de foco ali em cima desse tanque principal. E conseguiu novamente o Alvoro do Terreno elevado, vai para cima do Reinhardt. Recebeu a bolha, foi salvo. A Zayna deu uma salvada ali no Izavente. Barreira de som rolando de um lado e do outro. Casme e calo. Aquele buff de vida para os dois times. Vai recuando, recua lutando. O ponto é da INTZ. Mas se perder essa luta aqui, meu amigo, é aquele abraço, a caverna sai na frente. Continua a trocação aqui em cima do ponto. Vem um abalo terrestre que pegou só o Cap-Mack. Não pode cair. A fida dele baixou, subiu, mas ele está vivo. Alto destruído do Meca. É jogado arremessado. Caiu ali o Ilumchoaz. O Izavente consegue um apoio e eliminação. Importante essa luta ser vencida pela INTZ para trazer de volta e, quem sabe, brigar no 99. E ambas as equipes utilizaram bastante dos seus recursos. Então a caverna vai ter que contar realmente com uma bala terrestre que o Chuazo vai ter que conseguir na próxima luta. E uma autodestruição extremamente bem encaixada ao Bombo-Bombo para finalmente acabar esse jogo, essa área aqui. Porque a INTZ também se aproxima de 90% de controle do ponto. E a gente vai ver então a última luta acontecendo agora. Alto destruído do Meca já vem voando. O Kikant encontrou o Hexed. Sem o Hexed fica complicado. Trabalha do Darken. Mais uma vez jogando muito bem com essa diva. Recua. INTZ marcando no meio do ponto. Espera o momento correto. A caverna. Está por ali. Tem uma bala terrestre do Izavente. Está aqui quietinho. Deitou três. Está todo mundo no chão. Chega parangando. Essa sexta-feira o Chuazo Darken com mais uma eliminação. Brilhando demais o Darken. Jogando muito. Vai rolando o Overtime. Vai caindo ali a prorrogação. A luta vai estourar a favor da caverna. Todo mundo vivinho. Todo mundo atrás do escuro do Chuazo. Vai tentar ganhar tempo. Vamos ver se vai conseguir aqui o Kasman. Eliminado logo em seguida. É 94%. Vai ter que chegar o Hexed que eu vi ali no cantinho. Não vai chegar. Não vai chegar. A caverna sai com 1 a 0 na frente. E consegue fazer isso ainda com Transcendência e Barreira de Som. Para comemorar. Extremamente bem trabalhada a equipe da caverna. Mostrou uma última movimentação muito certeira. E eu estava comentando sobre um ombocombo. Talvez uma bala terrestre junto com uma autodestruição. Mas quem precisa realmente de um ombocombo. Quando você sabe encaixar essa autodestruição. No local correto. Para pegar uma eliminação em cima do suporte adversário. Deu a vantagem numérica para a sua equipe. O Darken. E então consegue essa vantagem para levá-los a vitória. O interessante notar, Peter. Que a INTZ está jogando com o Quejadinha. É a primeira vez que o Quejadinha joga na Contenders 2019. O TH não está presente na equipe da INTZ. Pelo menos nesse primeiro mapa. E o Quejadinha vem fazendo o trabalho de briguita. Vamos ver agora nessa segunda área de Torre Lidyang. Vamos ver o trabalho das equipes. Enquanto o ponto ainda não é liberado. Esses primeiros momentos interessantes. O Darken puxa uma meia. Amazing. Essa meia aqui é interessante, né? Dá para segurar o ponto se precisar com congelamento criogênico. Dá para colocar ali a parede de gelo também. Para bloquear a passagem. Redirecionar o time adversário. Interessante a escolha da May. É, mas olha como a falta da Diva fez falta, no caso, para a caverna realmente. Porque a May estava ali. Tentou ganhar um pouquinho de espaço. Mas não tinha matriz defensiva para conseguir proteger. Principalmente a sua equipe que estava tentando ganhar esse espaço. A INTZ avança agressivamente. Extremamente bem encaixado. Consegue a primeira eliminação. E garoto de torre do ponto. Vamos ver agora. Vem esse reagrupar. Todo mundo juntinho. Queijadinha. Consegue a primeira eliminação para cima do Choazo. E é com a vantagem numérica. Já força a caverna a recuar. Precisa lutar de longe. Até quando? E até quanto? Você acha que vale a pena, Ana, comprar a luta com essa May? Bom, obviamente eles estão mantendo essa May nesse momento para tentar utilizar da sua Suprema. Mas se eu fosse dar uma sugestão, eu já teria trocado depois da primeira luta perdida. Mas ainda assim, a caverna com certeza considera essa Suprema, essa Nevasca extremamente importante. E o Darken vai ter agora para eles conseguirem dominar o espaço. Aí vem a Nevasca. Vem trabalhando ali o Darken. Faz a volta pela esquerdinha. Vem o Abalo. Vamos ver a resposta. Recebeu. Respondeu. Queijadinha já foi eliminado. Vem agora a Transcendência. Junto com a Nevasca para congelar. Tentou voar ali para escapar o Elgoro. Para tentar ganhar tempo. Autodestruiu do Meca. Já reagrupado ali. Autodestruiu. Pegou o Choazo. Transcendência também rolando. Para tentar manter os jogadores vivos. Kep, Meca e Calo conseguem eliminações. Kai Rex, Elikaspa e Isa Venge. Vão caindo os jogadores da IGN-TZ. E aí numa resposta interessante. Mas com o gasto de recursos altíssimos. Sendo que do outro lado é 73% do ponto já capturado pela IGN-TZ. Exatamente. Gastou bastante coisa a caverna. Inclusive eu acho que essa Nevasca não ajudou eles tanto assim. Principalmente porque o Choazo acertou um excelente Abalo Terrestre. Não necessariamente precisava dessa Nevasca para garantir ainda mais eliminações. Até porque aconteceram um surto de grátis. Juntou todo mundo. E teve que ir para cima e tentar um Ombokomo. Principalmente do lado da IGN-TZ. Mas agora eles dominam ali e colocam a parede na MEI. Colocou a parede de gelo para tentar dar aquela separada na equipe da IGN-TZ. Rex consegue uma eliminação. Olha essa investida do Isa Venge. Em cima do Calo. Isa Venge já responde também logo em seguida com Abalo Terrestre. E a IGN-TZ responde. A altura consegue as eliminações. E o ponto de volta. Sensacional. A barreira da MEI foi colocada ali para tentar dividir a equipe da IGN-TZ. Mas eles passaram juntos. Unidos. Ninguém ficou para fora. Nesse momento. A agressividade principalmente desse tanque principal valeu a pena para a sua equipe. Conseguiu uma excelente investida. seguida de uma bala terrestre sensacional. A INTZ vinha seguindo a chamada desse tanque principal. E com certeza valeu a pena para eles. Se aproxima de 99%. Vamos ver o Maka. Tem o seu surto de gravitons. O foco veio agora. Olha para dar aquela separada com a parede de gelo. Junto com uma nevasca. Já vem rolando uma transcendência também para garantir. A caverna lutou com recursos importantes para vencer essa luta com certeza absoluta. Até porque é 99%. Eles terão ainda duas Supremas de suporte. Vai ter ali o Shoazo e o Cap-Mack também. Eles precisam de pelo menos mais duas lutas. Agora sim muito bem trabalhado essa questão de Suprema pelo lado da caverna. Colocou a barreira da MEI no momento que o Maka ia utilizar o seu surto de gravitons. Exatamente para fazer essa utilização e tenta separar a equipe. Mas não deu certo de novo. Não deu certo de separar ali o Isa Venge. Mais um abalo terrestre do Isa Venge agora. Não pegou. Dá aquela recuada a caverna. Uma boa recuada. Shoazo também já gastou o abalo dele. Autodestruir do Maka. Doeu o boro. Veio pelas costinhas. Não pegou ninguém. Volta para o Maka. Ainda brigando. Rolou a transcendência do Snail. Garantiu a vida dos jogadores da caverna. Consegue as eliminações para cima do Hexer. Isa Venge e Queijadinha também vão caindo. Era o que a caverna precisava. Vencer mais essa luta. E aí eles vão ter um probleminha agora que vai ter recurso do outro lado. E a gente inclusive escuta o sino tocar. Em relação de equipe. A caverna Obliteria. Simplesmente todo mundo da INTZ. Eles vão ter o reagrupar. Mas apenas isso. Enquanto o Maka vai ter o seu surto de gravitons. E provavelmente vai ser utilizada junto com a Nevasca novamente. Eu não sei se vai dar. Vamos ver o reagrupar do Queijadinha. Olha essa parede. Agora funcionou. Maka. Usa ali o surto de gravitons. O percentual do ponto vai virando. O Maka. Este homem está impossível. E a GG. 1 a 0 em Torre Lijiang. A caverna sai na frente. A utilização da barreira da meia ali. Extremamente interessante. Não estava dando certo de lado. Fechando a porta inteira. Não tem problema. Eu fecho só uma parte. Deixa o seu tanque principal passar. Mas o resto fica, Nevasca. É, que jogo. Que Torre Lijiang e Petra. Parece que a May da caverna te surpreendeu. Assim como surpreendeu a INTZ. Me surpreendeu. O que você achou? Eu não esperava uma May. E aí, obviamente, o meu predict, né? Ele começa mal. A gente tem que esperar a série até o fim, obviamente. Mas a May, como a Ana falou no começo. Pô, ela demora para começar a fazer efeito. E a Nevasca, a primeira Nevasca não foi boa. A segunda Nevasca também não foi boa. Mas eles compensaram na parede de gelo dela. E aí, a hora que eles conseguiram encaixar as paredes de gelo para separar o Isavenge. Que vem na frente ali com o escudo do Reinhardt. Aí começou a encaixar as lutas. Então, quando o Darken começou a encaixar ali. Principalmente quando eles recuperaram o ponto, né? Quando estava 72% a 30%. Eu gostei da forma como a caverna reagiu. E aí, eles conseguiram levar o mapa. Eu acho que nem a INTZ esperava, viu? Essa May, para falar a verdade. Sabe o que é interessante? O quê? Que em 2018, era a INTZ que trazia essa composição com o May. Principalmente em Rota 66, se eu não me engano. Não eram exatamente esses jogadores, mas era a equipe... Um abraço para o XHM, né? É, não eram esses jogadores, mas era a equipe da INTZ. E agora acabam de perder o mapa de Torre Lidyang exatamente para essa composição. Você mesma comentou durante a transmissão, durante esse mapa de Torre Lidyang, que a equipe da INTZ está alterada. O Drusker hoje está fazendo a Zarya. E o Queijadinha entrou para poder fazer Brigitta. Você acha que o TH7 está fazendo falta? Você acha que foi opção essa troca? Será que ele não pode jogar? O que está acontecendo com a equipe da INTZ? Eu acho que ele está fazendo falta sim, mas não necessariamente... Não estou dizendo que... Pode ser que ele esteja fazendo falta nesse sentido também. Mas o que eu quero trazer é... Não necessariamente em questão da presença dele, da habilidade individual. Mas principalmente em questão de estratégia e decisão dentro de jogo, no quesito de composição. Porque a gente teve uma INTZ que colocou... Começou com o Niol. Não tinha nem o TH. O TH entrou. O TH entrou para fazer Brigitta. Então o Drusker estava fazendo essas áreas. Na semana seguinte, eles trocaram. O TH foi fazer essas áreas. O Drusker começou a aprender e treinar para fazer essa Brigitta. Mas hoje, como o Queijadinha é um suporte e está fazendo o trabalho de Brigitta, o Drusker teve que voltar para a Zarya. E nessa de ficar... O que está acontecendo? O que o jogador está treinando? E o que ele vai realmente colocar em prática dentro do campeonato? Eu acho que está deixando a INTZ um pouco mais fragilizada. E aí entra aquilo que eu falei no começo da transmissão. Então, se a caverna, com a sua sintonia, conseguir fazer prevalecer frente à experiência dos jogadores da INTZ, a chance deles levarem essa última chance real de levar essa vitória para escapar do rebaixamento, é possível. É realidade. E eles mostraram isso em Torre Ligiang. Ana, o Petra disse isso, o Petra acertou, ele tem razão, o entrosamento da equipe da caverna é uma coisa que vem de mais tempo, e realmente fez diferença. Você acha mesmo que o entrosamento está prevalecendo, assim como várias vezes a gente já viu acontecer? Mas nesse caso, o entrosamento está prevalecendo a habilidade individual? Ai, que difícil! Olha, eu acho que o Neve sabe que é difícil, é por isso que ele manda, você está vendo, né? É esse, é o jogador de Doomfist que pega você lá nas ranqueadas, está vendo? É, eu jogo com 28 heróis diferentes, ranqueadas. Exatamente. Sua hoste, hero pool gigantesca, jogo mal com todos, mas jogo com todos. Exatamente. O importante é jogar. O importante é jogar. Desde o ano passado, a caverna já é conhecida por ser uma equipe que está junta há um bom tempo, e realmente tem muita sinergia, e isso sempre foi uma coisa que a gente trouxe muito, inclusive no ano passado, que a caverna tem que contar com composições que trazem mais essa sinergia, porque não, eles não têm aquele jogador que fala, nossa, esse cara aqui é muito brilho individual, e ele vai carregar o jogo, e não é, a caverna sempre foi uma equipe que cresce junta, que está realmente batalhando nesse sentido mais de esforço em equipe. Do lado da INTZ, realmente, eles têm uma característica um pouco mais individualista, até mesmo com a presença do TH, sempre foi conhecido por ser um jogador que puxa muita responsabilidade para si mesmo, e não necessariamente jogando junto com o time. Então, eu acho que sim, o que o Petra está falando, que a INTZ tem essas características mais individuais, sim. Se é simplesmente isso, da sinergia que a caverna tem a mais, que está fazendo eles sobressaírem, principalmente no primeiro mapa, eu ainda não sei. Eu acho que a INTZ ainda está fragilizada, na verdade, ainda não, está fragilizada para o dia de hoje, e eu ainda vou precisar assistir um pouco mais para ver se é simplesmente essa fragilidade que a caverna está conseguindo trabalhar em cima, que, claro, destaque para a caverna por estar conseguindo fazer isso, ou se é realmente um esforço e um crescimento ainda mais dessa equipe. Certíssimo, Aninha. Então vamos para King's Row agora, um mapa híbrido, ver como continua o jogo, para a Ana poder assistir mais um pouco e trazer as informações para a gente. com vocês, Petra e Ana. É, direto da casa do Overwatch, aqui, King's Row. Olha, produção, mostra para a gente essa estátua aí, produção. Essa estátua maravilhosa, a estátua do irmão do Zenyatta, Ana Paula. É, Petra Neto. Estamos aí. Vamos para King's Row. Eu não expliquei o primeiro mapa, mas relaxa, a Ana sabe que precisa explicar o mapinha. Vamos lá para King's Row. King's Row é um mapa híbrido e possui essa nomenclatura, porque mistura dois tipos de mapas, os mapas de assalto e de escolta, que a gente ainda vai vê-los mais para frente nesta série. Então, no primeiro momento, a equipe que ataca precisa pegar o controle de um ponto e depois a carga é liberada e ela precisa ser escoltada até o final do mapa. Consequentemente, a equipe que defende precisa impedir que isso aconteça. Lembrando que ambas as equipes têm a oportunidade de atacar e de defender. Entretanto, como os mapas já estão pré-selecionados, a equipe que perde o mapa anterior escolhe o lado que começa no próximo. E a NTZ, que perdeu em Torre Lidyang, opta por começar na defesa. A caverna vem para esse ataque, assim como a NTZ, com composição de três tantos e três suportes novamente. Bom, vamos ver o primeiro trabalho da caverna começando no ataque. Aqui, a NTZ na defesa e já fazendo um recuo ali para defender do lado esquerdo, o que é importante, do lado da recepção. E olha só que uma caverna ocupa o espaço. Maka, primeira eliminação dele em cima do Drusker, segunda eliminação dele em cima do Isavendi. Eu não queria dizer que eu avisei no começo da transmissão, mas não estão segurando o Maka. Ele está jogando bem porque ele está em chamas e ele está fazendo a diferença junto com o restante do time da caverna e a carga já está liberada. Inclusive, ele vai lá na frente tentar ganhar espaço e também ganhar tempo para a sua equipe conseguir avançar um pouco mais com a carga. A NTZ, eu achei que faltou um pouquinho de comunicação, principalmente porque o Isavendi já estava com o escudo levantado fazendo a movimentação para o hotel. Nessa, o Drusker acabou ficando para trás, não tinha bolha para se defender e o Maka consegue a primeira eliminação e dá vantagem numérica para a caverna, que eles, mais uma vez, mostram que quando conseguem essas vantagens sabem trabalhar em cima, conseguem não só a Lunda, mas liberam a caixa. Surdo de gráficos do Maka, já veio acumulando todo mundo juntinho. Olha a investida! A investida foi desviada, mas ainda acertou o Elvoro. O Kepmec acabou de ajudar. Maka, mais uma eliminação para cima do Isavendi. Veio um excelente abalo terrestre logo em seguida do Choazo, colocando todo mundo no chão e abrindo o caminho para essa carga continuar. E o Choazo conseguiu esse abalo terrestre muito antes do Isavendi. Parou ali com 80% mais ou menos de Suprema do lado da INTZ. A caverna não só consegue esse abalo terrestre com bastante agilidade, como também o utiliza com bastante agilidade. O fato do Isavendi ainda não ter essa Suprema, provavelmente colocou a INTZ em uma situação um pouco mais despreparada, porque você também usa o porcentual da sua própria Suprema para tentar mais ou menos prever quais Supremas tem na equipe adversária. E a caverna consegue trabalhar muito bem. Atordoamento muito bem encaixado ali na fuça do Isavendi. Ele ficou só a capa do Batman ali, o palitinho da vida, mas foi prontamente curado. Surto de Gráfitos acumula todo mundo juntinho. Queijadinha. Primeira eliminação para cima do Cap-Mac. Cai o carro também. Vamos ver aqui os recursos. A caverna vai continuar comprando essa luta. O Snail conseguiu a eliminação para cima do Isavendi. Vamos ver se o duelo de divas aqui vai acabar mal para o Darken. E a luta fica para a INTZ, que respira um pouco. A INTZ fez um trabalho de gerenciamento de Suprema praticamente perfeito aqui nessa defesa. Perdeu as primeiras lutas ali, porém conseguiu juntar praticamente seis desses recursos extremamente importantes, não só no Overwatch no geral, mas principalmente para essas composições. Consegue trabalhar em torno delas, utiliza duas, principalmente que o Darken nem tem o seu mérito. Nossa, isso vai atrapalhar muito. 100% de energia ali para o Dusker. Isavendi e queijadinha conseguem as eliminações. Vão caindo os jogadores da caverna. E os recursos continuam lá em cima na INTZ, né? Exatamente. A INTZ trabalha em torno apenas ao abalo terrestre do Isavendi. Ele que inclusive colocou uma investida muito interessante na luta anterior e tomou também a do Choazo no momento que ele foi eliminado pelo Snail, inclusive com as suas órbitas da destruição. A INTZ foi lá na frente tentar fazer uma defesa um pouco mais avançada, mas a caverna evita isso. Faz uma movimentação pelo terreno elevado, ganha espaço e agora é eles que tem vantagem em recursos. Tem vantagem de recursos. São eles, no caso, tá? Tem vantagem de posicionamento também. O Elvoro deu uma passada ali pro Andinho pra coletar informação e agora é a briga de bar. Famosa briga de bar. Surtur de Grafios acumula todo mundo. O autodestruir do Mecha. Investida pra abrir caminho. Estourou em cima do escudo. Barreira de som do Kasman. Deu aquele buff na vida dos jogadores da INTZ. Continua marcando aqui o Choazo. Tem o seu abalo terrestre. Avançou. Olha esse abalo terrestre incrível. Maravilhoso. Coloca quase todo mundo no chão. E abre a brecha que precisava pra caverna continuar empurrando essa carga. E o Cap-Pack vai lá na frente. Coloca um atordoamento em cima do tanque principal adversário e consegue esta eliminação em cima do tanque principal. O Isabendi também tinha o seu abalo terrestre. Inclusive ele conseguiu farmar essa Suprema com bastante agilidade, mas não foi possível de ser utilizada mais uma vez pela agressividade que a caverna coloca. Consegue a luta. Garante o segundo objetivo. E continua avançando com a carga. A carga vai chegar no objetivo. Vai ganhar tempo. São 3 minutos e 20 no relógio. E agora... Olha o atordoamento. Perfeito. Atordoou o Snail. Tomou o que já tinha. Atordoou ele. O Choazo trouxe de volta. Eliminou o Isabendi. Agora é complicado. Tenta ganhar tempo. Com ali o Surto de Gravitons e autodestruir. Não caiu o Choazo. Tá vivo. Tá encurralado. Salva. Chama o time. Chama os partes e traz os refri. Olha o Maka. Consegue a eliminação. Tira o Elvoro de dentro do Mecha. Cai Trusker. Cai Hexed também. Choazo balangando essa sexta-feira. Também jogando demais. É. Ele inclusive que foi o único a tomar o Surto de Gravitons adversário. Teve também autodestruição. Que eu não entendi tão bem. Achei que poderia ter segurado um pouquinho mais essa Suprema. Já que não pegou tanta gente no Surto de Gravitons. Mas tentou realmente não só ter certeza que ia conseguir essa eliminação em cima do tanque principal. Que não conseguiu no caso. Mas também pra continuar com essa sincronia dessas duas Supremas. Nesse momento aí a NPC tenta ganhar espaço. Mas olha a investida. Nossa. Investida ali no meio da caixa do caixote. Aquela esmagada. O Isabendi consegue as eliminações. Esse recuo não deu muito certo. Porque sobraram cadáveres da caverna pelo chão. O Kalos já se matou. E ó. Antes dessa luta. A caverna já tinha vantagem em recursos. Após a luta. A caverna continua com a vantagem nos recursos. Exatamente. Basicamente. Fica claro que a caverna fez a decisão de fazer uma luta seca. E até. Deixar que a NTC ganhe. Porque eles tem dois minutos no relógio. E conseguem trabalhar um pouco melhor esses recursos agora. Com mais calma. E principalmente tendo a iniciativa e a vantagem. Só que o Exxer já pega a primeira eliminação em cima do snail. A caverna vai ser obrigada a recuar. É. Eu queria dizer que eu avisei no começo da transmissão. Que se der uma brechinha ali. O Rexxer consegue. E agora o Drunker ainda finaliza o calo. E pisou no calo. Pisou no... Não pisem no calo deste homem. Já diria o poeta. Vamos ver o Darken. Pegando ali o terreno elevado. Tá com o Orbe da Harmonia. Pra da Cura manter ali o Mecha inteirinho. São três supremas. Vai carregar ali do Maka também. Do outro lado. A caverna tá dando margem pra INTZ carregar recurso. E aí dificultar também a luta, né? Isso é um grande porém. Olha essa investida. Atordoamento com resposta de Avalo Terrestre. O Isavenge foi ali amassado. Não sobrou nada dele. Drunker. Só no osso da vida. Vai cair, não vai cair. Autodestruído. O Mecha consegue as eliminações. Triple kill pro Maka. Jogando demais a Sazarya. Mais uma vez jogando nas costas a mochilinha. E vambora. Energia extremamente alta consegue. Errou. Errou. Ai, meu Deus. Aí empolgou, Isavenge. Ali você podia dar uma investida. Colar na carga. Ele tentou. Tomar todoamento da briguita adversária. A resposta da caverna tava pronta. Exato. Ele tinha que utilizar esta investida pra tentar parar a carga. Precisava chegar no desespero. E é claro que a caverna já estava preparada pra responder esse tipo de coisa. Maka sempre com a sua energia muito alta com essas áreas. Realmente é um destaque neste sentido para a caverna. Olha esses caixotes escondidos. Na questão de que a caverna tava abrindo espaço pra INTZ criar a Suprema. Na verdade, eu acho o contrário. Eu acho que a INTZ tava conseguindo trabalhar muito bem o tempo ali, posicionamento. Domínio de espaço que, querendo ou não, a defesa consegue colocar em torno do objetivo. Pra garantir essas vantagens. Porque eles estavam pegando essas eliminações. Mas, claro, a caverna precisa tomar cuidado pra não deixar essa retaguarda aberta. E eles poderiam ter se protegido um pouco mais nesse sentido. Mas, claro, destaque com certeza pra INTZ que conseguiu enxergar isso. Trabalhar em torno. Vencer basicamente duas lutas que nem existiram. Porque antes mesmo delas acontecerem, no avanço da caverna, eles pegaram uma eliminação. Que obrigou a equipe adversária a recuar. Entretanto, Peter, na nossa tela, a gente já acompanha a caverna mais uma vez trazendo essa estratégia de 3-3 com make. Na verdade, vira um 3-2-1. E é muito interessante porque, diversas vezes, a gente tá falando aqui na Containers sobre a presença da sombra neste meta de 3 tanques e 3 suportes. E a caverna vai pra uma estratégia extremamente diferente e única, trazendo sua meia. Amei. Amei. Amazing. Vamos ver o trabalho da meia aqui do Darken. Olha lá. Opa! Olha lá. Aí pegou, né? Congelamento criogênico, dá aquele pânico. O adversário olha... Mãe! Alô, mãe! E aí, pronto, morreu. Eu não sei dizer se a INTZ já tinha visto essa meia, eu acho que não. Então, no momento que eles avançaram, vira um gosto. Olha lá, o Darken muda de lado, paredinha ali, preparadinha. Ouviu os passos em cima, a INTZ tá espertinha. Se passar um ali, vai ficar pra dentro o resto, porque ele coloca a parede... Olha lá, ó. Foram espertos. Espertos, sim. Eles estão sabendo responder, realmente, essa questão da parede da Mei. Mostraram isso em Torre Lidyang. Não foi suficiente para vencerem, mas ainda assim mostrou, realmente, uma resposta muito bem encaixada e pronta. E agora vamos pra cima. Vamos ver esse recuo da caverna agora pra proteger, se vai funcionar. Subiu uma parede ali, foi exatamente pra isolar, mas evitou o recuo. Evita o recuo, porque às vezes não dá pra você ficar lutando. Você precisa dar uma recuadinha, o suporte precisou, né, uma proteção temporária pra poder curar. O tanque precisa baixar o escudo um pouco. Não teve recuo, ou seja, ficou lutando, 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 lutando. Do outro lado teve o recuo estratégico. Deu ruim. Inclusive, é uma... A fuleiragem. A fuleiragem. Olha a fuleiragem do Darken. Olha a fuleiragem do Darken. A caverna está marotíssima. Matriz defensiva do Helporo conseguiu salvar o seu tanque principal e agora... Luiz Avenge consegue a primeira eliminação, pra cima do Choazzo. Vem ali, olha só a nevasca, congelando todo mundo, congelando todo mundo. Deu aquela salvada aqui o Darken. E por isso que a main dele está em chamas. Se o suporte de gratões não foi o suficiente, não deu tempo pra minha equipe conseguir as eliminações, não tem problema. Eu coloco a nevasca logo em seguida e quando todo mundo sair da Suprema das áreas da minha equipe, vai tomar a minha nevasca, exatamente isso que a caverna fez. E agora a NTC tem bastante recursos, vai tentar trabalhar em cima deles e... Vamos ver. Olha o foco em cima do Darken. Foram três jogadores indo pra cima. Transcendência pra garantir a vida. Alto destruído o Mecha. Joga a mãe lá também que funciona. Helporo com duas eliminações. Cai o Calo, cai o Darken também. E a vantagem numérica agora sim vai ficar complicada de lutar. A caverna vai segurar o tempo que for, mas a carga sendo liberada com um minuto e... Dez, eu diria ali pelas minhas contas aqui junto com a Nazaré que a gente fez. Vamos ver se eu vou acertar. Mas... Mas... Onze... Errei. Pouquinho depois. É, pouquinho depois. O Joado ficou um pouquinho acima naquele surto de Gravitons e ele tava com o escudo levantado, porém não conseguiu proteger parte da sua equipe, tanto do Abalo Terrestre e depois que tomou também a explosão Sônica, não conseguiu proteger a sua equipe de tomar a auto-construição. E a NTZ consegue capitalizar em torno disso, libera a carga, mas a caverna vai lá pra cima. É, a caverna veio pra cima, mas eu acho que ela veio muito... Muita sede aqui. Se eles tiveram tempo de tivesse... Como eles tiveram tempo de voltar, não sei se talvez fosse o caso de lutar ali no arco, né? Mas perta, eles fizeram uma luta seca, a caverna foi lá na frente, até é possível que seja pra conseguir ainda mais recursos. Uma luta meio kamikaze, mas com uma certa decisão ali já colocada. O Darken já fez a troca, inclusive. Exato. O Darken já tinha feito a troca, inclusive, antes desse último avanço da caverna e só nessa ele conseguiu 50% da sua suprema. Entretanto, a NTZ ganha espaço nesse sentido e agora a pontuação, assim, pelo terreno elevado. Vamos ver aqui o surdo de Gratons, já acumula todo mundo. O Isavenge balangando aquela sexta-feira investida do que já tinha tomou no meio da fusta ali do Choazo. Barreira de som, dá aquele buff na vida dos jogadores, Darken. Eliminou o Hexed, cai também o Isavenge, vão caindo os jogadores da NTZ. E agora é o tempo que a caverna queria comprar. E... quero dizer que eu só me antecipei a uma luta. A caverna fez aquela luta seca, porque os caras são profissionais e eu não. E ali eles conseguiram exatamente o efeito final que eu comentei. Segurar no ponto de choque a carga e agora com recurso. Exato, utilizava apenas a barreira de som e agora a NTZ sai da base, mas a caverna compra. Uuuuuh, meu amigo, surpresinha! Surpresinha, deu a louca no Choazo ali no Darken. Não sobrou ninguém. Excelente luta com duas Supremas. Um minuto e cinquenta, o tempo tá caindo e a carga continua voltando. É, mas agora a caverna tá sendo bastante agressiva em ficar nesse posicionamento. Mesmo sem ter a bala terrestre ou surto de gráfico, inclusive barreira som utilizada. Vamos ver a barreira de som. Deu aquele buff na vida dos jogadores da NTZ, mas se não lutar não adianta nada. Snail, caiu o Snail. O Snail com a transcendência aqui pra garantir, pra ganhar mais tempo nessa luta. Não podia ter caído, agora o foco vai ser feito. Os jogadores da caverna vão ser eliminados um a um. E a NTZ vai voltar a avançar com essa carga. Betar. Dá tempo de uma luta ainda antes do último, do primeiro checkpoint. Betar, era luta seca. A caverna mais uma vez engana a equipe adversária nesse sentido. Não tinha bala terrestre, não tinha surto de gravitons, não tinha por que eles comprarem aquela luta. Exatamente por isso, a transcendência do Snail não foi utilizada. E a caverna optou por simplesmente comprar tempo e tirar tempo do relógio da NTZ. E agora a gente escutou o Reag do Par e o Drusker tá na manotada. Olha o Drusker, marotinho. Surto de gravitons acumula todo mundo. Já veio a transcendência com resposta do destino do Mecha. Já estourou, pegou o Choazo. Sem o Choazo vai ficar complicado nessa luta. Tem que cair alguma eliminação pra equiparar. A Isa Venge, atornoado. Elimina o Cap Mac logo em seguida. A vantagem é da NTZ. O tempo tá acabando. A NTZ tem que entregar essa carga nesse primeiro ponto aqui, senão vai ficar complicado. Não ganha tempo o Snail. Tira o Hexet. Vão caindo os jogadores da caverna. A carga vai chegar e vai ganhar. Cai o balãozinho de oxigênio. E vai conseguir o segundo objetivo. Ganhar um minuto e meio no relógio. E começar finalmente a avançar para a terceira área aqui de Kings Row. Precisam entregar. Precisam conseguir o terceiro objetivo. Se quiserem ainda ter a oportunidade de conseguir vencer esse mapa. E precisam inclusive fazer isso logo. Porque a caverna entregou com 0,46 de tempo. A NTZ jogou muito bem na última luta. Principalmente porque diversas vezes acabou utilizando a sua Supremas. Mas não capitalizou em torno delas. E a NTZ fez uma luta praticamente seca. E agora vai pra cima. Cai o caso. Maca consegue a primeira eliminação. Isa Venge junto com o Elvoro. Consegue as eliminações pra cima do Shoaz. O Cap Mac. Maca também já tá fora. Elvoro. Caiu. Perdeu o seu Meca. Já pula. Já trata de se matar rapidamente. Quer voltar rápido o Elvoro. Porque o caminho é longo. A carga da NTZ vem avançando. Vem chegando muito próximo. 80% de energia. E o Drusker enxama essas áreas da NTZ. Tem bastante recurso pros dois lados. É uma última tentativa aqui. Porque vai batendo um minuto. Vai demorar um pouquinho pra sair essa luta. Porque o Elvoro ainda tava voltando. E ele tem a Suprema dele. Exatamente. A gente já escuta avisar que tem menos de 60 segundos no relógio. E a gente já garante a primeira eliminação. Olha só. Esse é o Baloterrasse do Shoaz. O time já tratou de chegar junto. Deu aquela salvada no Quejadinha. Quejadinha era um fogo. Tinha um alvo no meio da fuça. Alto destruído o Meca. Transcendência do Snail rolando. Olha o Elvoro. Tira o Dark do Meca. O Maca consegue eliminação. Vem o Baloterrasse logo em seguida. Os times brigando em cima da carga. A carga ainda pode chegar. Eu vi alguém voando. O Maca caiu. Valeu, Falonk, Maca. Olha o Elvoro. Junto com o Isabange. Tenta ganhar tempo. Mas a carga vem chegando com 24 segundos. A INTZ também entrega. E a INTZ acordou nessas últimas lutas. Depois que eles tinham conseguido liberar a carga. Em diversos momentos a INTZ utilizou um abalo terrestre. Que não pegou em ninguém. A caverna conseguiu responder muito bem. Ou uma transcendência. Barreira de som. Muitas supremas desperdiçadas do lado da INTZ. Entretanto, naquele momento, antes de conseguir a última luta. Antes de conseguir o segundo objetivo. A INTZ acordou. Conseguiu não só capitalizar muito bem. Mas fazer isso em torno de poucos recursos. Utilizou apenas o abalo terrestre do Isabange. Depois utilizou apenas a barreira de som. E ali no final, conseguiu puxar a responsabilidade. Sabia que precisava de apenas uma última luta. Tinha recursos suficientes para fazer isso. Claro, a caverna também fez uma boa leitura de jogo. Também tinha bons recursos. Inclusive, para a última luta. Tinha um 3 supremas, se eu não me engano. Entretanto, a INTZ, mais uma vez, capitaliza melhor. Gerencia esses recursos. Aproveita que está ganhando o seu espaço. Naquele momento que está avançando com a carga. E consegue entregar. Já que ambas as equipes conseguiram todos os objetivos do mapa. Eles têm a oportunidade de reatacar. A INTZ, que tinha menos tempo do relógio. Vai para um minuto. E a caverna ganha alguns segundos a mais. Que era de diferente. Ou de diferença. O que eles tinham. Segundos que eles tinham a mais. Do que a INTZ. Quando pegaram os 3 objetivos. Então, eles começam defendendo exatamente por causa disso. Continuou com essa nele. E agora, vamos para cima. Achou, Choazo. Achou. E aí, eu vou te falar, hein. Essa marotagem vai custar o primeiro ponto. Não só o primeiro ponto. Mas em muito. Pode também custar muito mais, Petar. Porque a INTZ consegue colocar bastante dano em cima da caverna. Enquanto a caverna não consegue tanto assim. Inclusive, o Darkin foi obrigado a trocar com essa main. Ou seja, deu muito potencial para a INTZ conseguir um efeito bola de neve. Agora, a gente vai ter que observar a próxima luta. Porque a caverna vai tentar parar com isso. Provavelmente, naquele Kamekaze mais uma vez. É, e aí... Ó, a main. Acho que teria dado certo se o Choazo ficasse aqui no lugarzinho dele. Sentou, né? É aquela jogada de risco. Você tem... É como fazer uma aposta, né? Ah, sei lá. Coloca seu dinheiro ali e você não tem certeza. Eu acho que foi muito risco. A main já era um risco. Acho que eles triplicaram o risco. Baixou a Tia Dilma ali na caverna. O meu trabalho agora aqui no ponto de choque. Já está rolando a prorrogação. Agora não pode soltar a carga, né? O INTZ tem que andar juntinho aqui. O Choazo está quase caindo. Caiu, e aí, ó. Está vendo esse abalo terrestre? Isso daí é o efeito bola de neve que você falou, Ana. Os caras perderam uma luta bizarra ali no primeiro ponto. O percentual da INTZ de Suprema saiu muito maior que o da caverna. Ganhou a segunda luta. A carga vai continuar avançando. A missão, quando a caverna for ataca, vai ficar mais difícil. A caverna até conseguiu comprar um pouquinho essa luta em mais tempo. Entretanto, realmente, a INTZ conseguiu capitalizar em torno daquele dano a mais que colocou em cima da caverna por ter vencido a primeira luta. Conseguiu alguns recursos primeiro, antes da equipe adversária. E utilizam eles muito bem. Entretanto, agora eles sabem. O Choazo provavelmente tem esse abalo terrestre. Se acertar, pode ser um problema. Surto de Graftons. Já acumula todo mundo. Quatro destruídos do Mecha. Vem quicando, vem rolando. Explode, não pega ninguém. Vem o abalo terrestre pra cima do Queijadinha. Calo, consegue uma eliminação. Isa vem de trás e volta. Surto de Graftons. Vem pro outro lado. Rexed. Tirou o Choazo. Olha o Elvoro. Ah, meu amigo. Barreira de som do Kasma. Pra garantir o buff na vida. A carga vai chegar no primeiro checkpoint. Vai chegar no primeiro objetivo. No segundo perdão. E, ó. A culpa é daquela estratégia. Eu não sei quem chamou, mas aquilo é um absurdo. Olha o preço que a caverna tá pagando. O Isa vem já até teve o seu abalo terrestre cancelado, mas não precisava dele. Um Surto de Graftons extremamente bem encaixado pelo Drunker. E um combo bem executado pela NNDZ. Garantem o segundo objetivo. E agora avançam. O Elvoro vai dominando o terreno elevado. A caverna coloca dois elementos pra tentar tirar ele da ringue. O regrupar é utilizado. É agora ou nunca. A caverna tem que vencer. Agora porque tem recurso. Se demorar mais um pouquinho, vai ter recurso pro outro lado também. Transcendência do Rexed rolando. Barreira de som do meio do calo. Pra dar aquela vantagem. O buff na vida dos jogadores da caverna. Tem aqui o autodestruído do Mecha. Darken. Olha só. Foi maroto. Deu um passinho pro lado. Explodiu. Caiu. Aquaria fez do Elvoro. Tacou ali. Vai explodindo todo mundo. A carga vem avançando. É aqui a carreta. A furacão da NNDZ. Ninguém para. Mais uma vez a caverna optou por não utilizar a sua transcendência. O Choazo vai ter a bala terrestre. Precisam parar a carga da NNDZ agora. Porque se eles pegarem o terceiro objetivo na prorrogação durante todo esse tempo vai ser um absurdo. O que é isso? Isso é estratégia que não dá certo. Olha o apalo terrestre. Bem encaixado. Hexet consegue a eliminação pra cima do Choazo. Vantagem numérica. E NNDZ ainda trabalhando. Dá o recuo. Hexet dá pra ali. O Voro consegue mais uma eliminação pra cima do Capimek. Olha o Izafengi caçando o Maka. Palangando. Aquela sexta-feira Drusker. Eliminação. Tira o Maka. Darken perde o Maka. Todo mundo encostadinho. Olha aí. Olha aí o que tá acontecendo. A carga tá entregue. Eu tô falando. É o Bola de Neve. Eu falei. A Ana falou. Se os caras ouvissem a gente, não tinha acontecido isso. O X-Neil tentou puxar a responsabilidade pra si mesmo. Utilizou a Transcendência. Ajudou a Caverna a ganhar um pouco de espaço. E basicamente o que ele fez foi atravessar a NNTZ inteira até chegar na retaguarda. E no momento que ele saiu da Transcendência, ele colocou a Orbe da Discórdia em cima do Hexet. E tirou o X-Zoom com esse Zenyatta. Coragem. O Hexet não recuou, né? Avançou no caso, porque o resto da NNTZ tava pra frente. Ele avançou junto com a sua equipe e pegou cobertura numa esquininha ali do mapa. Nessa, o Snail foi eliminado. Nem foi eliminado. Ele ainda tava vivo. Só que não tinha... Tava perdido, né? Ficou batido. Não tinha a Orbe da Discórdia pra ajudar a sua equipe. A Caverna não consegue contar com essa habilidade do seu Zenyatta. E também com o dano do seu Zenyatta que ele poderia ter conseguido colocar ali na luta. Toma diversas eliminações. O Zenyatta foi um dos últimos a serem eliminados, mas puxou a responsabilidade e infelizmente não conseguiu entregar exatamente pela boa movimentação, não só do Hexet, mas também de toda a NNTZ, de perceber também essa oportunidade e avançar para o resto da equipe da Caverna que ainda estava ali na frente e numa espécie de vantagem numérica. Garantiram o terceiro objetivo sensacional. A Caverna agora ataca. Tinha mais tempo num relógio. Vamos ver se consegue repetir o feito da equipe de Versailles. É, agora a responsabilidade é toda da Caverna. Vamos ver o trabalho deles. O foco em cima do Isavenge. Olha como ele recua. Maca, consegue a primeira eliminação pra cima do Queijadinho. É importante. Darken esmaga o Drusker na parede. Parece que tudo vai correndo muito bem aqui pra Caverna. Caverna, o que a Caverna fez de fuleiragem que não deu certo, a INTZ tentou fazer certo e não deu. Porém, com a diferença do percentual de Suprema, Zana. Com certeza. A Caverna consegue um bom avanço. Choazzo consegue 75% de Suprema. 80 e pouco agora. Enquanto o Isavenge tá lá no 50. Extremamente bem trabalhado esse tiro flamejante, principalmente, deste Reinhardt. Vai conseguir a sua Suprema. E se conseguir encaixar bem, vai dar muita vantagem pra sua equipe. Caverna, trabalha bem, principalmente, os off-tanks. Maca sempre com a sua energia alta. E Darken trabalhando muito bem essa dívida. E agora vai pra cima. Olha só a investida. Veio na cara do Maca, mas ele tá vivo. Tá cheio das energias. Tá cheio das granolas. E encaixou aqui um abalo terrestre, o Choazzo. Que, meu amigo, tava todo mundo deitado da INTZ. Sensacional. E o Isavenge também utilizou o seu, mas não conseguiu capitalizar em torno da Suprema. Inclusive, eu não tenho nem certeza se não foi cancelado esse abalo terrestre do Isavenge. É, não sei não, porque eu não ouvi. É, então vamos ter que olhar no replay. Mas o Choazzo, a gente, eu já tinha trazido. Ele tinha conseguido essa Suprema com extrema velocidade. E precisava utilizar ela muito bem. Foi exatamente isso que ele fez. A caverna avança e tem bastante Supremas ainda. O Maca, seu surto de Graftons, ele tá fazendo a movimentação pro terreno elevado. E vai tentar pegar na Marotard. Achou, surto de Graftons, o Maca, coloca todo mundo juntinho ali daqui da INTZ. Vem o foco, autodestruído do Mecha Kika, não encontra ninguém do Helvoro. Vem pra cima também, tem o dele, o Darken usou e não encontrou. Olha o foco pra cima do Maca. Ele avança, tem coragem, estufa o peito aqui ali, a Zarya vai pra frente, cheia de energia. Tenta empurrar a INTZ que não recua. Autodestruído agora do Helvoro. Agora sim! A INTZ segura! É GG! A fuleiragem custou caro pra caverna. Sensacional, surto de Graftons, a bala do terrestre pegou em todo mundo. Antes mesmo da autodestruição ter finalizado os abates, eu já tava gritando, porque eu já sabia que ia acontecer. Sensacional o combo da INTZ, extremamente bem executado. Neves, que forma de finalizar a King's Row, Jesus! Que jogo maravilhoso, né? A gente vê o empate da INTZ aí, Peta. Você falou, falou de novo, repetiu mais uma vez e o Tonelo chamaria aquela jogada de jogada Harry Potter. E o cara fez a mágica de morrer primeiro. Olha, foi por... Ele usou uma vada que dava nele mesmo. A equipe da caverna entregou a paçoca? Eu não sei se entregar a paçoca eu acho que é forte, mas quem deu... Eu não sei quem deu a chamada da jogada, mas quem deu a ideia foi horrorosa. Principalmente porque tava com a May. É o que eu falei pra Ana durante a execução da jogada, que foi horrorosa, né? Ali logo no primeiro ponto. A May já era um risco. Mas era um risco que dava pra comprar. Ela tem congelamento criogênico, recupera a própria vida. Ela fica ali, ela fica imortal durante os segundos que carrega. Então assim, a May já é um risco, mas é um risco aceitável. Risco sempre existe. Você tem que controlar o risco. Agora, colocar o Choazo sozinho lá na frente, sem dar tempo nem de dar bolha pra ele. Se der bolha ele vai ser massacrado, porque é só a equipe da INTZ virar pro lado e amassar ele na parede. Até porque ele não tinha pra onde correr. Aí você tá triplicando o risco. Aí o risco é muito alto e é fora de controle. Então assim, a caverna, pra mim, ela foi pra... Sabe quando você vai pro cassino? Eles foram pra Las Vegas. E aí eles só tem mil reais. Eles apostaram mil reais em um número na roleta lá. Entendi. É isso, o risco de perder é gigante. E assim, não sei se eles sabiam do risco. Eu imagino que sim. E quem chamou a jogada, pelo amor de Deus, não faz isso de novo. Eu vou jogar um açúcar pra pelo menos ficar agridoce essa transmissão aqui. Porque por enquanto tá muito salgado, vai aumentar a pressão do pessoal que tá assistindo. Eu ia te perguntar uma coisa sobre essa mesma jogada. Aí você aproveita com o seu açúcar e... Por favor. Tempera direito isso aqui. Eu ia te perguntar o seguinte. Foi mérito da INTZ aproveitar a situação e conseguir carregar essa carga até o terceiro ponto depois sem perder mais nenhuma luta? O que a INTZ fez pra aproveitar tão bem isso? Com certeza eles tiveram um excelente trabalho aproveitando-se disso, mas não... Com certeza fizeram isso. Tô voltando pro começo pra não cair no... Vamos lá primeiro. Primeiro então joga o açúcar. Depois você me explica o que eu perguntei. Vamos lá. Obrigada. O açúcar é o seguinte. Esse tipo de risco que as equipes colocam, não só lá em Las Vegas, mas também aqui em King's Row. Basicamente... Eu tô gesticulando, por isso que a Ana tá rindo aqui. Por isso que eu tô rindo, gente. Eu sempre me distraio. Vocês sabem. Basicamente é aquela coisa que o Petra tá indignado pela escolha, mas se tivesse dado certo, teria sido sensacional. Então é aquele tipo de jogada que se dá errado, a gente fica abismado por ter dado errado. Que é terrível. A gente fica abismado por ter se dado certo, por ter sido tão bem pensado, por ter sido tão aproveitado. Gente, que sensacional. Coisa linda. Transcendência nem deu. Adoro. Grito. Grito UOL mesmo. Grito UOL mesmo. Então quer dizer, como diria o jogador de futebol, só faz golaço quem tenta, né? Exatamente. E o resto da pergunta eu vou fazer depois do intervalo. Tá bom, Aninha. Tá bom. A gente fala mais um pouco sobre esse jogo logo depois do intervalo. Vamos para o mapa de assalto. E você vai com a gente. Não sai daí. E a gente volta já já.